Benatia. Grande abertura, atenção à Juve, vai marcar e lamina. Faz um zero, é golo de Juve. E está cada vez mais perto. Paredes no canto. Capceamento do Bufon de Filipe para a frente, vai marcar a Roma e aí está. Empata. De Rossi, o capitão de equipa, responde a Roma. E hoje está a jogar com um falso nove, se assim podemos chamar Perotti, Naigolan, atenção a El Charaui, remate de El Charaui, grande golo de El Charaui. Bufon é apanhado de surpresa, El Charaui coloca a Roma. Passa para a frente, vamos rever aqui. El Charaui. A bola ainda sofre um desvio. Bate em Lee Steiner. E faz um efeito. Bufon vê a bola passar. Também estava no caminho da bola. De facto, aos quadros da Romel Charaui, ele que na última época já jogou na Roma, mas por empréstimo do Milan. Passou também pelo Monaco na temporada transata. Este jogador que em arco conseguiu colocar a Roma na frente do marcador para o delírio no Olímpico. E a Roma mostra que está viva, está com... Na última época vai estar na Roma, que chegou a Itália por empréstimo do Santos ao Palermo. Mohamed Salah, bola para Naigolan, atenção a Roma, remate e o golo. Marca a Roma, 3-1, marca Naigolan. Em cima dos 65 minutos, Naigolan faz o 3-1 e garante uma confortável vantagem. É a loucura completa no Olímpico de Roma. Repara aqui, não há fora de jogo. Dani Alves coloca Naigolan. Em posição legal, bom passo de Mohamed Salah. Depois a bola a passar entre o Bufon e o passe de remato difícil para o guarda-redes. Remato fortíssimo de Naigolan. E a Roma faz 3-1. É de facto o resultado.